Fazer o que? Mesmo no cinema eles vem taxa a gente, tá ligado? Aí eu decidi portar igual É bandido mesmo Tenho tudo Tudo na minha mão Olha o tênis de bandido Olha o beat é de bandido As corrente é de bandido Olha os draps é de bandido Ela ama um bandido E o ocli é de bandido Faço grana igual bandido É ficacete é de bandido Olha mano eu sou bandido Tão pesado com meus cria Trabalhando todo dia É ficar minha família Minha mãe já me dizia Siga esperto na sua cinha Você tem que tá por cima Humildade assim Caneta e caderno Uma justa louca O gráfico bate e deixa a mente louca Todas as letras que escrevo estoura Cê não me critica e toca ali Não me apavora Pois tenha visão E pra vocês falta a informação E aí fica a sete Tá na citação Estremecendo sua construção Olha o tênis de bandido Olha o beat é de bandido As corrente é de bandido Olha os draps é de bandido Ela ama o bandido E o ocli é de bandido Faço grana igual bandido É ficacete é de bandido Sabem que é sede de bandido Mexer com o nosso é fudido Os graves te deixa perdido Mas cê não oferece perigo Sabem que é sede bandido É ficacete no recinto Vamos tacar fogo no ciclo E cê não oferece perigo Tô pesado, chego com meu bando Nem ligo pro que cê tá falando Enquanto você segue reclamando Meus manos sempre seguem trabalhando Tô pesado, chego com meu bando Nem ligo pro que cê tá falando Mano, só te vejo reclamando Mano, só te vejo reclamando Mas cê ganha todo dia É ficacete é de bandido Olha o tênis de bandido Olha o beat é de bandido As corrente é de bandido Olha os draps é de bandido Ela ama o bandido E o ocli é de bandido Faço grana igual bandido É ficacete é de bandido No trap eu sou bandido fino E esse game eu sei jogar Taca o fogo e sai sorrindo Nem me esforço pra incomodar Sigo estraçalhando o racista Acabando com essa porra Mas que bombardeiro se ima É ficacete no ponto e partida E coloca pra fora da pista Minhas veneno E você passa mal E me incomoda mesmo Porque eu sou anormal Perfuro igual cactos Pronto o portal meu dia mandou Os meninos me assassinou Tô usando o calço Deixando escala Olha os tênis de bandido Olha o beat é de bandido As corrente é de bandido Olha os draps é de bandido Ela ama o bandido E o ocli é de bandido Faço grana igual bandido É ficacete é de bandido E aí E aí